Salve família sem ofício! Mais um vídeozão top pra vocês! Pra você que tá chegando agora ao meu, ao seu, ao nosso canal Se inscreva, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações Compartilhe e comente nossos vídeos e ajude o nosso pequenino canal a crescer Vem comigo família! Hoje um assunto muito sério Mais uma vez, leis universais Você conhece? Você conhece alguma delas? Já ouviu falar? Sobre a lei do perdão A lei da não resistência A lei do pensamento A lei da atração Gosto demais da lei da atração Tudo que você pensa, você atrai Beleza galera? Vocês já ouviram Falar sobre essas leis? Vamos conversar aqui, chega mais Chega perto Chega bem pertinho família Olha Eu vou explicar Eu vou explicar curtinho Um carocinho de grão de areia Do que eu sei pra vocês Do que eu estudo Do que eu aprendo Sobre as leis As leis universais Elas rege 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 Todos nós Ela rege eu Ela rege você Qualquer pessoa Entendê-las É fundamental Para o sucesso A vitória De cada um de nós Não compreendê-las É o fracasso Entendeu galera? Eu Elton Costa Daqui a mais ou menos Estamos Estamos em maio Daqui a dois meses Praticamente Eu estarei Completando Trinta e três anos Acredite ou não Se vocês Não sabem Eu passei Trinta E um Anos Mais ou menos E meio Da minha vida Jogando Coisas Foras Aprendendo Coisas Erradas Não compreendi As leis universais E muito menos As conhecias E o que aconteceu Comigo galera? Eu só fracassava Aí eu culpava Amigos Vizinhos Parentes Namoradas E tudo mais Mas sabe de quem era a culpa? Minha Isso mesmo A culpa De você Tá no fracasso Agora É sua Não culpe ninguém não A culpa é sua Porque você não entende Como funciona aqui Sua cabecinha Aqui dentro Seu cérebro Seu subconsciente É nele Que é armazenada Suas crenças Limitantes Aí você Só Fracassa Assim como um dia Eu Só fracassei Porque você Ainda não Compreende Como as leis Regem você Um dia Eu tomei Tomei Minha Minha Redpill Minha N XTZ São dois filmes Maravilhosos Procurem Vocês Entenderá O que eu to querendo Passar aqui pra vocês Vocês já assistiram o filme? Luce Assista É o ponto de partida A pergunta Que eu faço agora Pra ti Que tá aí Olhando Para o reflexo Na frente do seu espelho E pensando Eu sou um fraco Eu sou um fracassado Nada dá certo pra mim As pessoas não gostam de mim As pessoas me odeiam Meus relacionamentos São fracassados Eu pergunto pra você Você já tomou Sua Redpill? Não? Então tome Tome agora E mude Sua vida Para sempre Mude Para sempre A partir do momento Que você tomar Eu lhe garanto Você vai mudar Preste atenção galera Há mais ou menos Mais de dois anos já Eu tomei minha Redpill Aplausos Posso ligar aqui Arrasou bonita É fantástico Quando você Sai da boiada